TV Fevali no Mundo Fevali 2009, nós vamos conversar com a professora Arina, que é a coordenadora do curso de design aqui da Fevali. Tudo bem? Tudo bom. Professora, uma pergunta que eu quero para a gente começar essa nossa conversa. Existem muitos cursos técnicos oferecidos por outras escolas que dizem que formam designers. Isso é correto? Na minha opinião é incorreto, até porque o curso de design precisa ser um pouco mais amplo, tendo conhecimentos na área de história, de matemática, de geometria, de desenho. E quando você tem um curso onde você tem esse conhecimento limitado, onde você trabalha apenas uma parte do que de fato é design, você não tem como agir profissionalmente em todo o campo desejado. E para quem então está pensando em fazer o curso aqui da Fevali, como é que pode se identificar em si um perfil, então, de um designer, né? Qual é o perfil do profissional que pode buscar esse curso? Bom, em primeiro lugar a gente trabalha bastante com a criatividade, né? Mas é uma criatividade aplicada. Não é criar, simplesmente por criar, né? Mas ter uma finalidade nessa criação. Então, quem gosta de trabalhar com produtos, com desenvolvimento de design gráfico ou com a parte de calçado, já é um perfil interessante. Quem gosta de desenho, não precisa necessariamente saber desenhar profundamente, mas que gostaria de se aprofundar nessa área. Então, é um mercado bem amplo? É bem amplo, né? O curso de design hoje, ele tem essa formação ampla, ou seja, tu te forma em design de maneira ampla. É natural que cada um, no decorrer desse curso, vá se identificando com uma área em especial. Por exemplo, há desenvolvimento de um produto, eu quero trabalhar com mobiliário ou não, quero trabalhar com calçado ou mais com a parte de web, né? Mas as disciplinas, elas são construídas de maneira que tu entenda o design de forma ampla e possa optar por uma dessas áreas mais especializadas, digamos assim. E qual é a estrutura, então, que o curso oferece? Nós temos laboratórios de computação gráfica, salas de desenho, temos a parte da oficina, né? Onde se pode trabalhar a questão de modelagem de produtos. O centro de design que oferece, é um laboratório do curso de design que oferece a parte de informação de mercado, informações bibliográficas, que é claro, a gente também encontra na biblioteca. Professora, obrigada pelas informações. De nada, agradeço. Rodrigo Teixeira para o especial Mundo Fevale 2009.